Você não sabe, você logo foi sorteado Nossa, eu ganhei mano Ah não hein nina, ô bagulho rapaziada Calma, calma, calma rapaziada Antes de começar esse vídeo Tá aparecendo na tela todo mundo que me seguiu Lá no Instagram, demora rapaziada Se você não me seguiu lá no Instagram Segue aí pra você tá aparecendo na tela no próximo vídeo E bora pro vídeozão, marcha Salve rapaziada, boa pra nós Tico na voz, demora família Iniciando mais um pra vocês aqui de GTA 5 Mod Certo rapaziada, tá chegando o canal Tico Vilão agora Já desce aí, deixa o seu like Se inscreve, ativa o sininho e segue o Instagram Tico na tela na tela, fechou? De baixo pra outro canal, se você não me seguiu lá no próximo vídeo Certo rapaziada, vou deixar um salve pra Dulce Pro José Fernando E por isso, os últimos que eu vi que comentou Certo rapaziada, então comenta Comenta aí tropa do Tiquinho, se você é da tropa do Tiquinho Certo mano, que eu vou escolher o comentário Pra dar e-mail e fixar aqui no canal, fechou? É o seguinte rapaziada, meus parceiros Mano, de bate pronto Eu vou deixar o salve Tem um jogo de motos, certo? Tá vindo um mapinha novo rapaziada Esse mapa tá muito louco E tá vindo um online, certo? Então eu quero ver geral baixando minha família Daquele jeitão Fechou meus trutas? Que tá ligado meus parceiros Estourou, não tem jeito Vou deixar o trailer aí pra vocês verem como é que é o joguinho lá Basta e se diverte Rapaziada meus parceiros Esse aqui é o jogo do Tico Vilão, certo mano? Como vocês podem ver rapaziada Tem várias motos, certo meus parceiros? Ó, mano, moto que você quiser aqui tem, certo? Todas as motos que a gente já usou no vídeo real Família, entrando aqui é muito fácil Você seleciona a moto aqui, ó Deixa eu pegar uma motinha aqui Pum, pega a Twister Pronto, clicou em jogar Entrando aqui rapaziada É só você pegar a moto lá meu parceiro, ó Controla a tela na moto, certo? Então já clica na chavinha E já vai pro seu pião meu parceiro Vai pro seu pião fiote Daquele jeitão, ó Só se divertir aí rapaziada Curte o jogo aí, ó Rala pedaleira, tem manobra Certo? Pena cruzada E é isso mano Eu vou mostrar pra vocês como é que baixa o jogo agora Macha Chegando aqui meus parceiros Vai escrever só M-E-N-O-R Certo? Do grau Certo minha família Vai dar um enter Vai entrar aqui Já vai ter que ir menor do grau meus parceiros Aqui você vai clicar em instalar, certo? Antes você vai descer aqui E vai deixar uma avaliação pra gente aqui Certo? Vai estar ajudando bastante Daquele nosso cinco estrelas Vamos de marcha meus parceiros É o seguinte Tá eu e meu parceiro aqui Sante Fala meu truta Oxi Deixa eu ver aqui rapidinho Tá vendo o Pipa mandado aí, é? Não mano Tô fedendo mano Nossa Nossa mano É uma subaqueira hein mano Você é doido É subaqueira É pingueira Olha eu vou falar pra você Rapaziada gostou do pingueira Gostou né Sabe comenta de pingueira nos meus vídeos aí Tudo que o pingueira participou Olha eu vou falar pra você Pingueira é osso Mano Olha a startinha Tá zero hein E é o seguinte família Quando eu comprei a motinha de leilão Chega aí Sante Pra não mostrar pra rapaziada Olha o meu mecânico aí Cadê seu mecânico Olha o bichão aí Ele é Mano Ele é enrolado Só que é o seguinte Ele faz os bagulhos bem feitos Tá ligado meu parceiro É o seguinte rapa Tá vendo aí Mano A gente tá desmontando o motor Vamos tirar o kit Vamos montar ilimitado Igual aquela que o meu irmão tinha Certo rapaz Agora eu tô em dúvida Se eu monto vermelha O laranja 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 é diferenciada né parceiro Laranja é chave Laranja É explicado Laranjinha Eu não sei rapaziada Eu quero que vocês comentem aí no meu canal Fechou mano Qual vocês Qual vocês querem ver a motoca E é o seguinte Vocês estão vendo que ela tá tirando o motor Mas tá indo direto no desmanche Comprar um motor de twister 250 Será que o bagulho vai andar meu parceiro? Ah se o bagulho vai decolar meu parceiro Certo rapa Então ela vai fazer o seguinte mano O parceiro já tá desmontando Mano acredito que mano Papo red Se ele pegar mexendo aí rapa Os kits é rápido mano Eu vou levar no mano ali O mano vai pintar no mesmo dia Amanhã Essa moto tá pronta Eu acho já Você acha que o cara desenrola? Fica rápido Porque você vê rapa Hoje não tem nenhum trampo Tá ligado mano Aqui na opção Então ele vai pegar Pegando o dia todo Então nós já vai buscar o motor Já vamos voltar Deixar o motor aqui E meter a marcha Vamos lá buscar o motor Dá Dá Vamos embora rapaziada Certo meu filho Então eu vou me encostar Daquele jeitão E mano É marcha Fio Subiu aí parceiro Vamos de marcha Vou encostar lá no desmanche Mano eu nem conheço Desmanche certo O parceiro aqui da garupa Que falou mano Que tá tendo um desmanche Mano vem na minha Vem na minha Que esse desmanche aí É dos bons Que tá tendo um desmanche Ali certo rapaziada Então meus parceiros Eu vou tá encostando lá Mas é uma bagulha Procedência né mano Não quero perder Ah não Procedência Tem nota Tem nota o motor Tem nota Baber tudo certinho Ah então já era então Certo né rapaziada Então eu vou me encostar Ali no desmanche Porque mano O lugar é duvidoso Rapaziada É uma estadia de terra O bagulho moqueado Certo Quando chegar lá Eu sou meio cabreiro Vou dar uma olhada né Aquela desbaratinada E marcha meus frutas Parceiro você tá comigo Mano eu vou falar pro você Parceiro mano Eu parceiro Falar pro você Eu comprei um monte De número ali Uma rifa ali mano Comprei do Bruzeiro Comprei do Nino Comprei do João do Grau Comprei dos caratudo mano Tá ligado Uma hora canta mané Então tá ligado mano E mano chega Eu tô ansioso Tá ligado parceiro Vou falar pro você Eu não sei se eu já te contei Mas eu já ganhei Uma rifa do João do Grau E uma rifa do Diogo Tá ligado Não é reta aqui parceiro Sempre faz uma fezinha Então vou cortar aqui Pelos matos aqui ó Ah tá Pra você Sempre faz uma fezinha Meu parceiro Porque parceiro Eu já ganhei duas vezes Não é ligado Então Fé louco família Tô Deixa o moço Tá bagaceira Calma Olha o grau Olha o grau Só quer dizer que você tem sorte Nessas coisas né Ah tem Você nunca pegou a fezinha Eu não ganho nenhuma bala Eu não ganho nenhuma bala Eu faço Mas não ganho nenhuma bala Nossa Olha o paredão do bagulho Meu truta Você tá doido rapa Finish Start finish Vamos entrar aí família Ó Os caras já estão mexendo nas twisters já Ixi mano Esses caras tem cara que ser quebrado Então desse aí Os caras quebrados Os caras compram de leilão De sucata Tá ligado Nossa Fazer o seguinte Ó Pega a grana aqui Você que conhece os caras Vai lá Já paga Já vem com o bagulho na caixa Você aguenta o motor lá Quer ajuda Aguenta Esquenta não Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Olha aí rapa O mano trampando Colocando Colocando um bagulhozinho Arrancando os motores As peças da twister Vai ser esse motor aí rapa Não vai botar 250 O bagulho vai andar A 150 de leilão Vou pintar a bichinha de preta Fica Chique E o no último família Pode ir pá Família Você é louco Meus parceiros Como é que eu vou pegar Parceiro Fechou Fechou Mano Olha a rapaziada Motinha muito louca Meus trutas Mano Pera aí família Mas você lá tá dando Uma vibrada aqui Meus parceiros Ó Você lá tocando Deixa eu atender aqui Família Deixa eu ver quem que tá Me ligando aqui Mano Deixa eu ver Alô Alô Quem que tá falando É o Tico É o Tico É o mesmo Vamos parceiro Deixa eu te falar Você comprou um número Aqui na rifa bonita Né meu parceiro Foi eu mesmo Comprei os numerinhos Ô parceiro Você não sabe Você logo foi sorteado Nossa eu ganhei mano A Taigona A Taigona Ela vai fazer um bailão Manso na favela Pra você Recuperar essa moto E como que eu vou Vou te falar pra você E como que eu vou Parceiro Resgatar essa moto Vou buscar no baile No baile Não vai fazer um festinho Hoje ainda Hoje Aqui na lança Parceiro Na sua quebrada aí Isso Vou encostar Vou encostar Demorou mano Eu vou fazer uma festinha Pra você Pra me pegar a moto Daquele modelão Demorou Vai eu e meu amigo Certo meu primo Acha Pode encostar É nóis meu parceiro É nóis Nossa rapa mano Vocês viram aí Minha família Ganhei uma moto Do lindo mano Nossa mano Eu acabei de irradiar O bagulho E aí parceiro Ô que que foi Mano Você não sabe Você acredita Que o mano Me ligou Falou que eu ganhei Uma moto Na rifa meu parceiro Um ataque Oitocentas Dois mil e dezessete Zera Mano Nós tá falando Esse bagulho agora Mano Radiei o bagulho O bagulho veio De verdade Vamos fazer o seguinte Aqui ó Vou tentar aqui parceiro Vamos fazer o seguinte Vamos lá Vamos lá em casa Deixar esse motor Certo Nós já leva na oficina Vou passar em casa Pra nós pegar a saveira Pra nós levar na saveira Tá ligado Se os policia Trombar nós Você levando esse bagulho aí Você também não vai aguentar Muito tempo Esse bagulho na mão Não Tá apoiando na perna Parceiro Não tem nem como Ficar segurando muito aqui Pode falar A moto ficou pesada Não tá nem andando Rapaziada Vai fazer o seguinte Meus parceiros Eu já vou pegar Vou ir lá em casa Deixar o bagulho na saveira Fechou Vou levar o motor na oficina Bora deixar o motor na oficina Que a gente vai metendo marcha lá Pra quebrada do nino Fechou mano Eu volto o videozão pra vocês Fechou meus parceiros Então vamos de marcha E mano Acompanha o projeto Da motinha Fechou mano Que o bagulho vai ficar muito louca Fechou minha rapaziada Então vamos de marcha Daquele jeitão E bora que... Bora meus trutas É marcha Rapaziada Meus parceiros Já tomei aquela ducha Tô esperando só Meu primo encostar Família Pra nós meter marcha Nessa entrega aí Mano Tô assim Osaço O tartão já tá ali Aquecendo o motor Pra nós ir nela Oxi O bichão tá chegando aí Oxi Ó o bichão de KTM Rapaz Vambora fi Mano Vamos impressionar os caras Cê é louco Essa moto aí é roubada Parceiro É nada Vai no toque Vai impressionar os caras Lógico Cê é louco Vamos guardar as tartinhas ali Vou deixar o bagulho fácil Pra passar uma aqui e levar Deixa eu deixar o bagulho na garagem Rafa Tá ligado É porque eu tô ganhando uma moto nova Que eu vou desperdiçar da minha outra Cê é louco Vou deixar aquilo na garagem Fechou Ó parceiro Dá uma ré na saveira pra mim Joga aqui dentro também A saveira Fechando Deixa só o Nivus aí E o outro Tá ligado Eita bagaceira Tropecei na saveira Tá bem fi Tô bem Tô bem Tô bem Já era meu mano Matou a nota Bora Fechar o portão agora Apertar o botãozinho Fechando Fechou Vambora Deixa eu subir nessa KTM Aqui Vamos ver Anotar Ó a KTM Zona rapaz Rafa Cê sabe Isso daí é Cê tá doido molecote Ô ô ô Vambora Vamos encostar na quebrada Partiu Campulim Campulim É Zona Sul É Capão Campulim Pra aqueles lados ali Rafa Vamos colocar pra Virar aqui Certo Vamos pegar a venedora Muito longe não Família É pertinho Tá ligado Nossa partida Vamos dar uma olhada Vambora Vamos de marco Vamos de marco Vamos de marco Toma Cê tá doido rapaz Aqui não vai Inovar Será que quem vai estar lá Será que o neguinho do corte Vai estar lá O Dere Mano é bem capaz Que os caras Vai estar lá Principalmente o Dere É na quebrada Dos caras Irmão do Niro Né mano Entendeu Cê é louco Parceiro Ó Cê tá doido Rapaz O cara tá aquecendo A KT Colocando na chapa Já Imagina Já tá com as luzes Tudo ligadas Pra você não pisca pisca Né Injeção Luz do óleo Luz alta Meu Ó Se liga rapaz Tá na entrega Mano Ó O Nino O Dere O Dere Tá meio voadão Rapa Tá bagaceira Mas é bem voo Ó Bagulho Cê tá doido Meu parceiro Muito leu Deixa eu falar com o Nino Que ele não Da hora cachorro Nossa É um taigão Família Foguete Estourando E aí Fih E aí Essa moto aí Parceiro Essa aí Que é a sua Não pega e vai embora Obrigadão Nino Ó o bagulho Rapaziada Olha só A moto dele Mostrou parceiro Nossa Vai deixar dar uma volta Sai pra lá Vou deixar Mas não é pra empinar Não nessa aqui Muta lá Muta lá Dá um piãozinho Mas sem empinar Só vai lá Volta e volta Acabei de ganhar É o bagulho Nenê Empinando o bagulho Ainda Ó Agora é arco-meado Ó mano A Porsche Não é meu lindo A 63 Cabo Ó Cê ficou bigode No bagulho E aí parceiro Mas é bigode Qualquer um Tá um ruim E tudo Rapaziada Eu estourei Meus parceiros Só uma ruim Hoje em mano Certo Família É o seguinte Meus parceiros Eu vou deixar O videozão Por aqui Vou curtir Agora Os caras Tão fazendo Um churrascão Vou trocar As ideias Com os caras Também E é isso Amigo Se você gostou Do video Deixa o seu like Deixa o comentário Tamo junto Um forte abraço Tico Vilão Até a próxima Falou Falou E fui Vamos curtir Que tá legal Estourou TG Tchau 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 Tchau